Vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, esteve em Sorocaba para falar do programa de capacitação de empresários para o mercado internacional. É notícia, manda para o ar! A semana começou com novidades para os empresários da região. Isso porque muitos deles vão ter a oportunidade de se preparar para o mercado internacional sem custo. É a nova fase de operação do programa de qualificação para exportação lançada no Paik Tecnológico de Sorocaba. Participaram do anúncio autoridades como o vice-presidente do Brasil e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O PIEX está investindo através da Apex, está aqui o presidente Jorge Viana, 1,5 milhão de reais. Para capacitar 150 empresas de Sorocaba e região. O objetivo é comércio exterior, conquistar mercado, então capacita, prepara, abre oportunidades, enfim. É um trabalho importante, trabalho técnico, que tem toda uma lógica, que é exportação. Na região de Sorocaba, esse programa tem sido aplicado desde 2016. No total, 350 empresas já foram beneficiadas pelo núcleo. Para este ano, com o novo ciclo, a expectativa é qualificar mais 150 empreendimentos. A capacitação de graça será feita por meio de uma faculdade particular de Sorocaba. É um programa gratuito, no qual o empresário pequeno, médio e até de grande porte, ele é preparado em todas as etapas para ele ter acesso aos negócios internacionais. Desde formação de preço internacional, retirada das certificações, melhoria da comunicação e, principalmente, prospecção de novos mercados. No ano passado, o município exportou 2,19 bilhões de dólares. Isso representa um aumento de 90% em relação a 2015, ano anterior ao início do programa na região. Com a especialização dos empresários, a economia de exportação do município deve crescer ainda mais. Sorocaba e região já vem num crescimento muito grande. Nós crescemos esse primeiro semestre 14% em relação ao ano passado. Então, vem um crescimento de exportação muito grande. As empresas interessadas em exportação podem procurar a prefeitura, que a prefeitura está lá justamente para encaminhar todos esses detalhes aí. Muito bem. Puxa vida, que notícia importante neste período em que a cidade de Sorocaba vai comemorar 369 anos na próxima terça-feira. Aliás, teremos aqui uma programação especial a partir das 11 horas da manhã. Você não pode perder, tá certo? Tchau. Tchau.